Olá! Hoje vamos à nossa videoaula número 8, que é o top com bojo removível e costa nadador. Esse top é bem fácil de costurar, e eu também não vou passar o plano de corte, porque ele é bem parecido com o outro top. A costa, com o direito pra cima. A frente. Então, assim, com o direito pra baixo, direito com direito. E o forro. Então, aqui, ombro com ombro, e o forro junto. Agora, as laterais. Acesse nosso site www.cauwen.a.at. Acesse nosso site www.cauwen.eal.org. Acesse nosso site www.cauwen.com.br Vou fechar o cós nas laterais. Agora, eu vou pregar o elástico no decote. Começa num lado do bojo e dá a volta pelo decote da costa e termina no outro lado do bojo. Essa é a frente. Junto com o forro. O que foi, menina? O que foi, menina? Agora, eu vou pregar o elástico nas cavas. Legenda por Sônia Ruberti Começando embaixo, na lateral. A emenda do elástico eu vou deixar na lateral. Divido ele no meio e o meio da carro. Agora, eu vou rebater lá nas duas agulhas esse elástico. Primeiro, vamos rebater, para depois fazer o acabamento na frente. Vou usar o aparelho para encaixar o elástico aqui dentro. Primeiro, vamos lá. 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 Agora, eu vou fazer as costuras da frente. Que é o arremate na reta. São três arremate. Primeiro, vamos lá. um e o arremate. Agora, eu vou fazer as pincel. Agora, eu vou fazer as pincel. Um e o arremate. Então, eu vou fazer as pincel. 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 Um e o arremate. Eu vou fazer as pincel. Um e o arremate. 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 Costura com costura, né? Costura com costura, né? Um e o arremate. Um e o arremate. No outro lado, a mesma coisa. Um e o arremate. Legenda Adriana Zanotto 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 Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que os vídeos ajudem vocês, tirem suas dúvidas e que vocês possam fazer peças mais bonitas ainda. Até a próxima!